Ô, americano, e se eu te contar que a Royal Field não para, meu filho? Tem mais duas motos 650 cilindradas na manga, no baralho. É, americano, a reportagem aqui da revista Rush Lane que nos mostra um flagrante de duas motocas da Royal Field na casa das 650 cilindradas, meu filho. Vamos falar um pouquinho sobre isso porque, aparentemente, essa plataforma Twin, a mesma plataforma da Super Meteor 650, Shotgun 650, já conhecida por nós, Interceptor 650 e Continental GT, está sendo expandida dentro da empresa e duas novas motos estão na agulha, inclusive aparecendo em testes nas ruas indianas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Mas, antes, americano, quero pedir para você, cara, o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas, principalmente, a sua inscrição, que diz para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, senta um dedo no like, se inscreve no canal, deixa um comentário no vídeo, é muito importante para dizer para o YouTube que o nosso canal tem relevância e também impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, se você puder, beleza? Americano, quer ajudar o canal Moto Diário? Participa do sorteio da minha moto, cara, da moçinha varejeira, esta linda Harley Davidson Street Glide Verde Militar, linda, maravilhosa, porque, ao participar do sorteio, você, além de fazer parte do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, tem uma galera lá já, você ainda ajuda o canal Moto Diário a se manter nessa famigerada plataforma do YouTube. Então, vai lá, faz uma fezinha, dá uma moral para a gente e ajuda o canal a existir aqui na plataforma, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, reportagem aqui na tela, revista Rushland, e fala o seguinte, Royal Enfield Scrum 650 e uma Classic 650 são espionadas em testes junto. Olha aí que legal, cara, tem uma imagem aqui das motocas, essa primeira aqui aparecendo na imagem é o que seria, né, o que eles estão chamando de Classic 650, e nós temos também, agora sim, as duas aparecendo na imagem aqui, e a da sua direita seria a Classic, a Scrum 650, desculpa, tá? E da nossa esquerda aqui seria a Classic 650, falei 350, 650, né? Então, a revista Rushland diz que a marca, elas têm interesse aí e está fazendo uma expansão dessa plataforma 650, que é a plataforma Twin, né, uma plataforma que nós sabemos que tem se destacado bastante no motocicletismo mundial, até porque é uma plataforma já consagrada, né, cara, nas Interceptor, Continental GT, Super Meteor, e agora mais recentemente na Shotgun 650, né, essas motos, elas trazem aí, né, a mesma motorização, mas aparentemente, pelo menos é o que a revista traz aí, são dois guarda-chuvas, né? O que ele está falando de guarda-chuvas? Nós temos um conjunto de motos, né, que virá, né, impulsionado, né, ou dentro da mesma logística das Interceptor, aí no caso seria, nesse caso aqui, a Scrum 650, e nós temos um conjunto de motos que seria mais relacionado ao estilo da Super Meteor 650, né, que seriam motos mais voltadas para o custom ou clássico. E nesse guarda-chuvas, né, da Super Meteor 650, nós teríamos inseridos aí também essa moto que aparece aqui em testes nas ruas indianas, né, ainda não tem uma confirmação do nome, que nós estamos chamando aqui de Classic 650, né. A Classic 350, da Hohenfield, e também a BTO 350, são motos que têm plataformas totalmente diferentes, elas são plataformas J, com 350 cilindrados, umas motos que têm uma velocidade final bem reduzida em relação a 650, mas elas têm dado nome às motos que vêm posteriormente na plataforma Twin, que seria a plataforma 650, né, que equipa essas motos aí. Essas imagens, né, e obviamente as informações são preliminares, não se fala ainda em datas de lançamento, não se fala, né, nada a esse respeito, mas como aconteceu com outras motos lá no passado, né, inclusive com a famigerada Super Meteor, até mesmo com a Meteor 350, com a Classic 350, né, com a Shotgun 350, essas motos, elas aparecem primeiro em testes, né, nas mulas de testes, né, que eles chamam aqui nas reportagens, test mills, né, que são as mulas de teste, aparecem nas ruas indianas, ou até mesmo próximo ao centro de tecnologia da Hohenfield, que fica lá na Inglaterra, né, lá no Reino Unido, né. Vamos aguardar, o ano 2024 está só começando, né, o ano promete, nós sabemos aqui que muito em breve nós teremos a Super Meteor aqui no Brasil, nós sabemos que muito em breve, né, porque aparentemente já está até homologado, nós teremos também a Shotgun 650 aqui no Brasil, e sabemos também que em algum momento no ano 2024, pelo menos é o que foi dito pelo diretor-geral da marca, nós teremos também a famigerada Himalaya 450 aqui no Brasil. Quem agradece é o mercado, quanto mais diversidade nós tivermos, é melhor para todo mundo, e vamos ficar de olho nessa história toda. Beleza, americano? Chegou até aqui, cara, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, participe do sorteio das motocas, e dá aquela moral aí pra gente, beleza? Um abraço pra você, excelente semana, e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara, que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista, e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso, e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante, e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.